Lucas, dissemos que estávamos nos despedindo de Last Dance no Café Belgrado, mas cá estamos de novo para falar de Last Dance. Isso aí é um elástico mental? Guilherme, você está querendo fazer crossover demais. Hoje é prometido, é um episódio semi-prometido, que já estava no imaginário popular. Trouxemos Ricardo Reis para falar do Last Dance, para lembrarmos de Last Dance e também conhecer o impacto desse belíssimo documentário em outro país. Então é um projeto ousado do Café Belgrado de agora trazer pessoas internacionais, Guilherme. A partir de agora já tivemos no Elástico Mental Carolina Larriera. Se você não ouviu o podcast do Elástico Mental com a Carolina Larriera e talvez nem saiba quem é a Carolina Larriera, por favor, procura. É a última vez que eu vou te pedir nesse podcast. Procura o Elástico Mental no feed ou no YouTube, em qualquer lugar e escuta esse episódio. Se você um dia já gostou de Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar mais ainda das nossas organizações depois desse podcast. Guilherme, está no meu top 3 episódios favoritos que eu já fiz na vida. Ah, no meu também, tranquilamente. Foi um episódio único. Acho que a gente nunca fez um episódio desse estilo, desse tom, com uma história como essa. E nunca vai voltar a fazer, porque não tem uma história como essa mesmo. Uma história única. Concordo com o Lucas. Dá essa moral pra gente. Vai lá no Elástico Mental. Você pode acessar aí na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Castbox. Essa mesmo é onde você está ouvindo a gente. Se for no YouTube, também tem disponível aqui o podcast Carolina Larreira, do Elástico Mental. Se por acaso você conhece alguém que acha que pode gostar desse podcast também, dá essa moral pra gente. Ajuda a gente a divulgar. Se você der o link pra pessoa elasticomental.com.br, já abre diretamente na página do YouTube desse episódio. Fica mais fácil até então. Ajuda a gente aí. Elástico Mental, podcast Cultura e Sociedade da Família Café Belgrado. Temos o podcast Pingado, que também é de futebol. Em breve episódio novo aí. Muita coisa acontecendo. Outras ligas vão se iniciar. E tem o nosso plano de apoio, né, Lucas? Cafébelgrado.com.br. Lucas, qual a grande novidade do Café Belgrado para o mês de junho, para os seus apoiadores? Vem aí, Guilherme. The next dance. Não querendo comparar Luca Dante com Michael Jordan ou com qualquer outro ser vivo, Guilherme. Apenas queremos fazer, né, conversar dessa possível próxima dança na NBA que já começou e que começa muito cedo. Então, a gente vai ter sete episódios sobre Luca Dante, o que fez, o que fará, o que faria. De repente, se tivesse parado no Phoenix Suns, talvez tenha um episódio sobre isso. Sobre os muitos títulos teóricos aí do Luca Dante no Phoenix Suns. Mas, infelizmente, não vai ter não, gente. Só uma brincadeira aí para pegar a grande massa do Suns. Mas, teremos sete episódios, sim, sobre Luca Dante e, cara... Não é muito, Lucas? Sete episódios para alguém de apenas vinte e poucos anos? Guilherme, sete. A Bíblia já ensinou que é o número da perfeição. E você vai concordar... Não é muito, sete. Guilherme, sete sobre Luca Dante a gente faz em uma tarde, porque o homem merece. O homem é sinistro, né? E convenceu. E você é um pouco prolixo, Guilherme. Então, faz todo sentido que sejam sete episódios. Então, se você apoia o Café Belgrado, além dessa série que você vai ter acesso, você tem acesso a 123 horas de conteúdo exclusivo, aproximadamente. E são muitas séries, muitos episódios exclusivos, feitos com todo carinho para quem ajuda a manter esse projeto vivo. Então, se você tem essa condição, se você gosta do nosso trabalho, ou se você quer dar de presente para uma pessoa que gosta muito do nosso trabalho, também tem essa opção aí, durante essa época de pandemia. O podcast é algo que é completamente seguro de ouvir, Guilherme. Não transmite nada, além de alegria. Cafébelgrado.com.br, a partir de nove reais, você tem acesso a todo o conteúdo. A partir de nove reais, você tem acesso a todo o conteúdo. Essas 123 horas que o Lucas falou, mais a série de Luca Dante, a Next Dance. O primeiro episódio vai aberto no feed, para todo mundo conhecer o trabalho. Os outros seis, exclusivo para apoiadores. Talvez tenha algum aí que vai... Não, é isso mesmo. Não vai ter talvez, não. É tudo fechado. Tirando o primeiro, cafébelgrado.com.br. Você pode apoiar com cartão de crédito, no boleto bancário, ou também via PicPay, nove reais para ter acesso a isso. Se você quiser fazer parte do Telegram, aí é vinte reais. E, Lucas, o que o querido ouvinte do Café Belgrado, que optar pelo plano Insider, tem acesso. Além de, evidentemente, as entranhas das organizações Café Belgrado. Guilherme, tem direito aí a receber, por exemplo, um sticker com o Guilherme falando, carai, Neto Top. Esse aí é o grande premium do momento. Lá no grupo do Telegram está rolando isso. E foi um grande sucesso. E também vai ter acesso às Belgralimpíadas. Está rolando Belgralimpíada. Competição de tudo que é jeito. O Guilherme ontem foi eliminado no Belgrat Chess. Então, você não vai ter a chance de ganhar do Guilherme no xadrez. Grande campanha, hein? Grande campanha. Entre os dezesseis com o décimo quinto. Não, estou até agora em nono. Acho que devo fechar em nono. Tinha mais de dezesseis, acho. Uau, brilhou. Evoluiu, Guilherme. Aquele menino que te venceu quando ele tinha sete anos, te deu uma boa lição aí. Então, tenha acesso às Belgralimpíadas ainda. Há o Podpá, que é uma grande competição aí, que acho que dispensa apresentações, né, Guilherme? Está em todas as mídias. E, além disso, você entra nas nossas vidas de uma vez por todas. Então, fica aí o convite para você ser também um apoiador insider do Café Belgrado. Além disso, preciso também mandar um grande abraço para o pessoal da Serpa, né? A Serpa Export, que é a Serpinha. Eles são nossos apoiadores também. Estão com a gente aqui. Então, um grande abraço. E se você for ao mercado aí, toma cuidado, toma as medidas de cautela necessárias. Ou vai até... É melhor pedir pelo aplicativo, né, Guilherme? Isso, quer dizer, preferencialmente faça via o aplicativo. E aí, você encontra lá, procura se tem a Serpa, Serpa Export. Se não tiver, espera chegar e dá essa moral aí, porque eles estão com o Café Belgrado. Bastante gente, Lucas, lá. E é uma delícia. É excelente. Mas, eu queria dizer, Lucas, que bastante gente tem mandado aí fotos tomando Serpinha durante essa pandemia. Muita gente de quarentena pedindo pelos aplicativos. E são vários aplicativos que têm esse serviço aí. E bastante gente mandando foto tomando Serpa aí. Muita gente postando do lado de alguma coisa de basquete. Então, muito legal. A gente agradece muito quem dá essa moral, porque a Serpa tá com o Café Belgrado aí nesse momento difícil. Então, fica aí essa dica. Serpa Export. A Serpa é uma marca que tem várias cervejas, né, Lucas? Não é só uma. Mas, a específica do Café Belgrado é a Serpinha. Serpa Export, que é a cerveja premium, né? A primeira cerveja premium do Brasil. E tá com o Café Belgrado. Um grande abraço aí pra todo mundo que tá junto com a gente nesse momento. Vamos ao episódio com o Ricardo Brito Reino? Sabe o que é premium também, Guilherme? Não tô ciente, Lucas. Mas eu posso estar ouvindo aí. Se você usar o giro. Premium também é esse episódio que vem a seguir com o grande Ricardo. De Ricardão, diriam alguns. Excelente. Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio sobre o Last Dance. Mas não só sobre o Last Dance. Hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou acompanhado, como de costume, de Lucas Nepomuceno. E, Lucas, hoje trouxemos um convidado de além mar, não é isso? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É exatamente isso, né? E não só um convidado qualquer, Guilherme. É o comentarista mais bem vestido de todo Portugal e talvez da Europa. Ouvi isso no próprio podcast dele, o Bola ao Ar. O maior podcast que eu tenho notícia do basquete internacional, da NBA, no caso, né? De todo Portugal e talvez do mundo, Guilherme. O homem é brabo. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Guilherme, pela recepção, pela comissão de boas-vindas. Eu nego tudo e se nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Muito obrigado por me receberem no vosso podcast, que é uma referência para a lusofonia, para quem gosta de basquetebol, falado em português. Obrigado pelo vosso extraordinário trabalho que fazem no Café Belgrado. Que isso, já começamos demais, hein, Lucas? Já estou aqui, já estava me sentindo mal vestido, a priori, né? Porque você sabe que em Portugal o pessoal se veste muito bem, né? Tem esse destaque. Principalmente... O Ricardo, então, que se destaca nesse aspecto, o homem desfila, né? Assim, não anda, desfila. Não, nada disso. Nada disso. Eu posso dizer que eu estou, neste momento, de calção de banho e com uma t-shirt dos Seattle Supersonics, só para estar dentro, enquadrado no tema. Excelente. O Ricardo Brito Reis, ele é comentarista do Sport TV de Portugal e também é um dos responsáveis pelo Bola ao Ar, que é um excelente podcast junto com o João Diniz. Um grande abraço para o João Diniz. Vamos tentar trazer o João Diniz aqui também, para ele explicar por que o Ricardo é o homem mais bem vestido da atmosfera internacional, alcunha que ele deu. Fiquei particularmente curioso com isso aí. Mas, Ricardo, a gente está muito feliz de tê-lo aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente até convenceu o Ricardo a cruzar o oceano para esse podcast, ainda que numa ligação, por conta do Last Dance. A gente prometeu aos nossos ouvintes não parar no décimo episódio. A gente fez um episódio para cada episódio da série do Netflix. E a gente quer ainda relembrar a Last Dance, conversar um pouco sobre o impacto de Last Dance em outros lugares. E acho que o Ricardo é uma excelente personalidade para a gente falar disso. Mas, Ricardo, antes de até entrar nesse assunto, eu fiquei particularmente curioso para saber como que é a rotina de um fã da NBA no fuso horário português. Porque, para a gente, é bem mais tranquilo. Como é que é para vocês? É muito complicado. É muito complicado. Eu posso dizer que, para vos enquadrar, que os jogos da Conferência Oeste normalmente começam à meia-noite. E os jogos da Conferência Oeste, ali em Los Angeles, San Francisco, começam às três da manhã, três e meia da manhã. Isto... Começam, começam. Portanto, isto torna-se muito complicado. Para quem é um verdadeiro fã, tem que abdicar de muitas horas de sono. Mas nós aqui deste lado do oceano costumamos dizer que o sono é underrated. Aliás, é overrated. É overrated. É sobrevalorizado. É sobrevalorizado. E, portanto, nós já estamos habituados a dormir pouco. Não é por acaso que temos muitas olheiras. As olheiras são bem profundas. E tem muito a ver com isso, com a nossa paixão também pela NBA, que nos obriga a ficar acordados até às cinco, seis, seis e meia da manhã. Eu, por vezes, quando vou à Sport TV comentar os jogos da Conferência Oeste, saio... Quando há jogos que começam às três e meia e depois ainda têm um prolongamento ou dois prolongamentos, eu saio da Sport TV já às seis e meia, sete da manhã. E, quando vou para casa, já apanho o trânsito da manhã das pessoas que estão a ir para o trabalho. Cara, duplo sofrimento. Ricardo, como é o momento da NBA em Portugal? Aqui no Brasil, a gente está experimentando um momento onde tem muita transmissão nas TVs. São três canais agora transmitindo, inclusive, em uma TV aberta, não apenas canais fechados, como até a temporada passada. Então, tem um acréscimo de olhos atentos. Muita gente assistindo, comentando nas redes sociais. Portugal passa por algo parecido, com o aumento de popularidade da NBA. Em que lugar o basquete estaria na cadeia alimentar esportiva portuguesa? Bom, aqui em Portugal, como eu acredito que também é aí no Brasil, o futebol é rei, não é? E o futebol define tudo em termos desportivos. Nós temos aqui três jornais diários desportivos e em jeito de brincadeira, que se calhar não é assim tão brincadeira quanto isso, nós costumamos dizer que os jornais não são jornais desportivos, são jornais de futebol. Cada edição tem 40 páginas e só as últimas 6, 8 páginas é que são dedicadas às modalidades. Eu sou jornalista, trabalhei também num desses jornais desportivos no início da minha carreira e habituei-me, não sei se acontece isso aí no Brasil, mas como eu preferia ver as notícias do basquetebol primeiro, habituei-me a ler os jornais de trás para a frente para chegar primeiro às notícias do basquete. E às vezes folhei-o as páginas dos jornais e não encontro. E, portanto, o futebol manda, define tudo. Aqui, ainda por cima, nós temos uma figura como o Cristiano Ronaldo que se destaca no futebol, não é? E, portanto, acaba por ser uma modalidade que domina tudo. Agora, muita gente diz que o basquetebol é a segunda modalidade do país. O nosso basquetebol, o basquetebol português, passou por alguns altos e baixos, agora está a atravessar um momento melhor. Mas a NBA é um produto à parte. Eu conheço muita gente que não gosta ou não acompanha o basquetebol português, mas que segue a NBA e que sabe tudo o que se passa na NBA. Porque a NBA, no fundo, é uma telenovela. Aquilo é narrativas atrás de narrativas. E tudo o que é criado à volta do jogo, aquelas narrativas, o NBA, Twitter, tudo serve para se falar de NBA. E existe uma grande paixão pela modalidade, pelo jogo, mas, em concreto, pela NBA. Lá no programa de vocês, lá no podcast Bola ao A, teve um episódio sobre o All-Star Game que vocês fizeram. Foi no cinema? Foi isso mesmo? É, é isso. Há cerca de quatro anos, eu e outro amigo meu, que tínhamos outro podcast, o primeiro podcast que houve de basquete aqui em Portugal, que era o podcast MVP, eu e esse meu amigo, que é o Márcio Martins, entrámos em contato com um centro comercial que tem umas salas de cinema e lançámos essa hipótese de ser transmitido o NBA All Saturday Night. Porque o jogo All-Star, em primeiro lugar, o All-Star já não é muito apelativo. Este ano foi diferente, mas o jogo All-Star deixou de ter tanto interesse nos últimos anos. E para além disso, pois é a questão dos horários. O jogo All-Star aqui em Portugal é às duas da manhã e às duas da manhã de domingo para segunda-feira, em véspera de dia de trabalho para a maior parte das pessoas, é complicado de acompanhar. E então fizemos a proposta de se transmitir o sábado do All-Star, o dia dos concursos, porque é um dia que envolve muito espetáculo, porque depois o centro comercial poderia fazer algumas ativações em termos de marketing e fizeram isso em algumas das edições, montaram uma tabela dentro do centro comercial e fizeram concursos de lançamentos, levaram os vencedores a ir a Nova Iorque ver jogos da NBA. Foi muito engraçado. E então é muito engraçado, porque os concursos começam à uma da manhã e o centro comercial fecha à meia-noite. Da meia-noite à uma, nós fazemos uma edição do podcast, ou uma conversa, já dentro da sala de cinema, para as pessoas estarem entretidas até à uma, e depois ficamos da uma da manhã até às quatro e meia, cinco da manhã, até à hora que acaba. mas é incrível, porque dão-nos todas as condições. Estamos no cinema com um ecrã gigante a ver aqueles enormes afundanços e o concurso de triplos e os skills a comer umas pipocas e confortáveis e é um evento espetacular. Eu fiquei encantado com os vouchers de 20 euros, aquilo ali era... Caralho, dá para pagar um aluguel no Brasil. 20 euros aqui. Incrível, assim. Mas acho que mostra um pouco a comunidade do basquete português, né, Lucas? Para você botar, fazer um evento desse num teatro, assim. Acho que é em Lisboa isso, né, o Ricardo? É em Lisboa, sim, 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 sim. É legal. Aqui no Brasil a gente tem, acho que a única transição do esporte para o cinema, raramente tem alguma coisa de Copa do Mundo, etc., mas anual mesmo, acho que só o Super Bowl, né, que passa em várias cidades no cinema, ao vivo mesmo, mas de NBA eu não tenho conhecimento não, Guilherme. Talvez aí seja mais uma coisa que a gente tenha que importar dos nossos irmãos, né? Ricardo, sobre o Last Dance, aqui no Brasil eles saíam às 4 da manhã, né, toda segunda-feira às 4 da manhã apareceu um novo episódio e, assim, acho que às 3 da tarde boa parte das pessoas amantes do basquete já tinham assistido os dois episódios, né, na segunda-feira. Como é que foi o Last Dance em Portugal? Teve um impacto, assim, perceptivo que deu para, sei lá, as pessoas no Twitter comentando, você notou nas redes sociais que as pessoas estavam acompanhando avidamente porque foi um momento de pandemia, né, global, e o Last Dance acabou unindo muita gente, né, acabou trazendo muitas pessoas para viver essa experiência quase juntinhos, né, nos Estados Unidos eram juntinhos mesmo, passava apenas na TV, não tem no Netflix ainda, então eles tinham a hora certa para assistir, né, nós tivemos a opção de ver na hora que dava para ver, né, porque ficou disponível no Netflix. Como é que foi em Portugal? Deu para perceber muita gente assistindo também? Deu para ver que as pessoas que não conheciam o Jordan estavam entendendo o tamanho do Michael Jordan para o basquete? Como é que foi a recepção do Last Dance? E, aliás, desculpa, como é que foi a tradução do Last Dance? É remesso final também em Portugal? Não, não é remesso final. Deu alguma polêmica a tradução, não a tradução do título, o título foi A Última Dança. Passou na Netflix portuguesa, mas a tradução e a legendagem deu polêmica, porque, por exemplo, até se traduziu MVP para JMV, uma coisa assim muito estranha, jogador mais valioso, JMV, exatamente. Aqui no Brasil saiu MPV, cara, não me pergunte porquê, mas saiu MPV. Mas o que mais me irritaram foi o Seventh Seed, foi a sétima semente. Esse, para mim, foi o pior dos piores. Mas houve muitos casos, houve muitos casos desses. Muitos casos desses. Agora, eu preciso de fazer um contexto em relação ao Last Dance aqui em Portugal. Em primeiro lugar, a NBA começou a ser transmitida em Portugal nos anos 80. Ou seja, nós começámos a descobrir a NBA na altura em que o Magic e o Larry Bird e depois o Michael Jordan começaram a ser as grandes figuras da liga. E, portanto, os grandes apaixonados pela NBA que vêm dessa altura, e eu acredito que talvez seja uma das maiores franjas de adeptos portugueses, estão ligados ou aos Lakers, ou aos Celtics, ou aos Bulls. Mas muitos, muitos, muitos ligados aos Bulls por causa da explosão do Jordan e, de facto, simples da NBA ter chegado a Portugal ali anos 80, anos 90. E, na altura, nós tínhamos uma transmissão por semana, dava ao sábado às duas da tarde, e há uma história curiosa. A cara da NBA em Portugal, que é o Carlos Barroca, hoje em dia é o vice-presidente para a expansão da NBA na Ásia. Foi contratado pela NBA. E o Carlos era o comentarista na televisão portuguesa e ele era a cara, ele era o senhor NBA, era ele que dava a cara pela NBA. E, portanto, sempre que víamos o Carlos era algo de muito mágico aqui. E eu, na altura, lembro-me que ele tinha... Ele aparecia antes da transmissão do jogo e no final da transmissão do jogo. E, quando terminava o jogo semanal, ele lia sempre uma carta dos telespectadores que agradeciam o fato de, na altura, a televisão estatal, a RTP, transmitir os jogos da NBA em Portugal, apesar de serem jogos que vinham com uma semana ou mais de atraso em relação à realidade, mas aquilo era algo novo e toda a gente estava apaixonada por aquilo. e eu, lembro-me, na altura, tinha 12 anos e achava que, quando eles comentavam os jogos na televisão, que cometiam algumas imprecisões em relação às alcunhas dos jogadores. E, então, o que é que eu fiz? Eu escrevi uma carta e escrevi mesmo à mão uma carta com uma lista dos 450 jogadores da NBA e as respectivas alcunhas. e enviei essa carta para o Carlos e o Carlos leu essa carta no final de uma transmissão. 20 anos depois, eu reencontrei o Carlos quando fui para a Sport TV. O Carlos estava de saída quando eu entrei e, entretanto, já conheceu o Carlos por outros motivos e contei-lhe essa história e ele disse-me que guardava essas cartas e lembrava-se muito bem dessa carta e, portanto, foi uma história engraçada. Agora, em relação à forma como nós recebemos aqui o Lance Dance, nós estávamos, estivemos fechados em casa desde março, confinados em casa, sem poder sair. Houve aqui alguns focos. Apesar de Portugal ter sido um país considerado com um surto que não foi muito grande de Covid-19, o nosso governo fez questão e talvez por isso tenha acontecido o surto não se ter espalhado muito, fez questão de mandar toda a gente para casa e o país esteve com estado de emergência, esteve em estado de calamidade e conseguimos mais ou menos controlar aqui a propagação do vírus. Isso levou-nos a ficar em casa e a secorrer da televisão para passar o tempo e, portanto, nós que somos um povo muito ligado ao desporto, sem futebol, sem nada que desse na televisão, acabámos por matar um bocadinho as saudades do desporto quando apareceu o Last Dance e ainda por cima com o tal contexto de o Last Dance ser sobre o Chicago Bulls dos anos 90 e o Chicago Bulls serem uma equipa tão querida de muita gente aqui em Portugal. Portanto, foi um momento muito bonito. muita gente usava expressões como o Last Dance é tudo o que nós precisávamos nesta quarentena é a única coisa positiva desta quarentena portanto, eu ouvi muita gente dizer coisas deste género vejo pelas redes sociais que toda a gente comenta o Last Dance aqui em Portugal toda a gente partilha toda a gente recorda toda a gente os da velha guarda os old school toda a gente diz como é que é possível os miúdos novos dizerem que o LeBron James é o GOAT agora tem aqui a prova está aqui o Last Dance para verem o Michael Jordan e para acabarem com essa conversa que o LeBron James é que é o GOAT portanto, essa discussão também veio outra vez para cima da mesa e tem sido muito interessante ver a reação das pessoas à emissão do Last Dance aqui na Netflix portuguesa o Last Dance estava disponível à segunda-feira às oito da manhã e eu ia para o Twitter e às dez, onze da manhã já havia portugueses a comentar portanto, havia gente que antes de ir trabalhar ou antes de porque tínhamos que trabalhar em casa em teletrabalho antes de trabalhar já estavam ligados à Netflix metiam o despertador para as oito da manhã para poder ver os episódios logo mal eles saíam é muito legal mal começou o episódio ele já jogou na nossa cara Cristiano Ronaldo um surto pequeno de Covid e ainda NBA desde os anos 80 na TV de Portugal estou ficando chateado já com o nosso convidado eu só fiquei pensando como que deve ser bom ter um presidente da república que legal que é morar no lugar onde tem presidente da república mas Ricardo você narrando essas coisas que aconteceram como experiência coletiva eu acho muito legal é uma coisa muito inédita mesmo e por motivos muito exóticos isso aconteceu aliás até a antecipação da publicação desse documentário da veiculação desse documentário teve um pouco a ver com o contexto era uma oportunidade de ter alguma coisa na grade da ESPN a Netflix acho que recebeu muito bem também mas você vê Portugal de fato também experienciou muito das coisas que a gente narrou aqui que a gente presenciou aqui o Ricardo aí em Portugal é a Sport TV que é o único canal que tem transmissão da NBA ou vocês têm concorrentes? Não a Sport TV tem o exclusivo da NBA nós aqui em Portugal as transmissões começaram na televisão do Estado na RTP depois surgiu a Sport TV há cerca de 20 anos e a NBA passou para a Sport TV portanto foi um produto comprado pela Sport TV depois já na Sport TV em vez de ter apenas um jogo por semana foi aumentando o número de jogos por semana até à época passada dávamos um jogo por noite e esta época a Sport TV começou a dar dois e três jogos por noite portanto temos por noite por noite e nós nós tivemos acesso aos números da NBA e mesmo contando mesmo incluindo os canais da televisão norte-americanos a Sport TV Portugal é a televisão do mundo que mais jogos transmite ao longo da temporada toma essa Lucas mais brava mais uma mais uma vamos desligar não é muito obrigado até a próxima é por isso é por isso que a gente tem tanto ouvinte né Guilherme em Portugal porque é realmente uma galera que está consumindo muita NBA que demais muito é mandar um abraço para todos os nossos amigos portugueses acho que chamar o Ricardo aqui também é uma homenagem que a gente faz a eles porque a gente sempre fica muito surpreso quando a gente aparece com bons números em Portugal porque de fato a gente produz tão do nosso jeito claro que a gente não produz especificamente para o povo brasileiro a gente produz especificamente do nosso jeito mas saber que ele cruza o oceano tem uma audiência de outro lugar distante da gente de fato muito comovente mandar um abraço para todo mundo a gente traz aqui o Ricardo também em homenagem a todos vocês é de fato uma grande honra ser ouvido por esse povo que tem tanto conhecimento tanta cultura de NBA eu te perguntei isso Ricardo para saber assim se o Sport TV fez alguma coisa assim também para debater o Last Dance porque aqui a gente tem a SPN e o Sport TV o xará de vocês que também tem direito de transmissão e acho que a SPN por conta de ser a detentora do documentário em si acho que fez mais coisas eu programei a SPN League teve vários documentários que eles levavam gente para discutir os próprios comentaristas da casa discutiam vocês fizeram isso também na TV vocês estão fazendo por exemplo live de casa tem dado espaço para debater basquete na quarentena mesmo cada um na sua casa bom no caso da Sport TV não houve nada específico relacionado com o Last Dance o que a Sport TV fez a partir do momento em que a época foi cancelada e eu estava a comentar o último jogo da época julgo que foi o jogo entre Denver e Dallas talvez não me recordo mas julgo que foi esse foi esse o último jogo que o Boban jogou muito exatamente exatamente e em simultâneo ia começar o jogo entre os Utah Jazz e os Oklahoma City Thunder em que o Gobert em que acontece aquele episódio todo com o Rudy Gobert e o jogo é cancelado e nem sequer arranca nós íamos transmitir esses dois jogos essa noite eu estava a comentar o jogo Dallas com Denver e lembro-me de os meus colegas que iam comentar o jogo dos Utah Jazz estarem numa das cabines da Sport TV ao lado e estarem a enviar-nos mensagens via WhatsApp a dizer não sabemos o que é que se passa o jogo está atrasado passou-se alguma coisa os árbitros estão a falar com os treinadores e pronto foi assim que aconteceu depois disso a Sport TV a partir do momento em que a época foi oficialmente cancelada o que a Sport TV começou a fazer foi transmitir jogos antigos porque a Sport TV portuguesa quem é assinante da Sport TV portuguesa tem os 5 canais da Sport TV a Sport TV são 5 canais e para além dos 5 canais ainda tem a oferta da NBA TV americana original portanto o que a Sport TV fez foi pegar nos jogos que iam ser transmitidos pela NBA TV que a NBA está a recuperar a NBA TV está a recuperar uma série de jogos antigos jogos clássicos aqueles Harwood Classics e passou-os para a Sport TV e nós estamos a comentar esses jogos e a recordar esses jogos eu na semana passada estive a comentar o jogo em que o John Stockton fez o máximo de carreira de 28 assistências também fiz um jogo em 95 entre os Orlando Magic do Sheck e os Eastern Rockets do Akimola Joanne portanto estamos a recuperar alguns clássicos antigos concursos tive que ir comentar os 5 concursos de afundanços considerados os melhores da história dos concursos de afundanços da NBA portanto esse é o trabalho que a Sport TV está a fazer está a recuperar jogos jogos antigos e episódios memoráveis da história da NBA em relação especificamente ao Last Dance não se fez nada em concreto e eu penso que deve ter a ver com o facto do Last Dance não ter sido transmitido pela Sport TV mas pela Netflix digo eu mas isso sou eu a especular cara vocês tem que dar um jeito de passar jogo do Phoenix Suns precisamos conquistar a torcida portuguesa para que você vai levar o Suns para Portugal aliás tem o perfil do Twitter que é Suns Portugal às vezes ele fica meio bravo eu sempre vejo eles interagindo é eles são bem bravos não sem motivo a gente precisa dessas energias positivas agora entrando propriamente no Last Dance Ricardo sei que você deve ter devorado vários episódios talvez assistido mais de uma vez cada um uma pergunta assim acho que é meio fundamental como é que você viu a maneira que a história foi contada você viu porque tem gente que trata como algo documental tem gente que trata como algo a visão do Jordan sobre as coisas outras pessoas acham que é quase um comercial da carreira do Michael Jordan feito para justamente justificar porque que ele é o melhor de todos os tempos e não há uma discussão sobre isso muita gente considera floreada demais ou seja contada de uma maneira que fique parecendo que as coisas foram melhores ou mais tranquilas do que o que realmente foram dando a luz às virtudes de Michael Jordan inclusive o Scott Pippen recentemente ficou muito bravo com a maneira que ele foi colocado no Last Dance a maneira que a imagem do Scott Pippen ficou no Last Dance inclusive ele é meio arrependido de ter participado de ter dado autorização e de ter sei lá meio que dado o aval para o jeito que foi o projeto como é que você vê que o Last Dance chega ele chega e te convence bem ele chega e te deixa meio pensativo a sua visão geral sobre o projeto pelo documentário inteiro bom o Last Dance foi anunciado como sendo um documentário da época 97 98 a última época em que aquele grupo aquela dinastia esteve junta mas não foi isso o Last Dance não foi isso o Last Dance foi um documentário sobre o Michael Jordan e realizado ou dirigido pelo Michael Jordan essa é a minha opinião eu acho que as repercussões que o documentário já teve e o Lucas já falou disso ainda agora não só o Scottie Pippen também o Horace Grant há muita gente que saiu como eu escrevi um artigo há dias para um site em Portugal o site do Sapo em que eu dizia quem é que na minha opinião eram os vencedores e os derrotados deste Last Dance deste documentário e de facto eu por exemplo coloquei o Scottie Pippen como derrotado porque quem vê o documentário quem não conhece o Scottie Pippen tem ali aquele episódio que é dedicado a ele e a todas as suas virtudes ao facto dele ter sido altruísta no início e ter assinado aquele contrato horroroso porque queria muito ajudar a família e por isso prejudicou-se muito porque era um contrato muito longo e muito mal pago mas depois a última imagem como a última imagem é o que fica a última imagem de Scottie Pippen é a imagem do jogador que foi mau profissional o jogador que adiou uma cirurgia para tentar forçar ali uma renovação de contrato o jogador que não quis entrar naquela última posse de bola contra os Knicks porque o lançamento não era para ele e portanto a imagem que passa do Scottie Pippen é um jogador que punha o eu à frente da equipa e por isso acredito que tenha sido uma das razões pelas quais ele ficou chateado com a forma como isto saiu cá para fora porque de facto o Scottie Pippen não pode ser definido por esses momentos é claro que foram erros é claro que mas eu até acho que o maior erro do Scottie Pippen é no documentário na entrevista que é feita na atualidade dizer que não mudaria nada do que fez uma coisa era ele ter feito aquilo no calor do momento e depois assumir que tinha errado outra coisa é ele dizer agora que fez aquilo e se fosse agora voltaria a fazer isso para mim é o negativo que eu tiro disto e acho que o Scottie Pippen ficou muito mal visto na fotografia também por exemplo o Dennis Rodman que se calhar temos razões para apontar de mau profissional de ter tomado uma série de atitudes que um atleta de alta competição não deve tomar como drogas e álcool e pedir férias durante a competição aquela loucura toda do Dennis Rodman mas o Dennis Rodman era honesto quem o contratava sabia as suas loucuras e eu acho que isso também acaba por sublinhar a genialidade do Phil Jackson a forma como ele consegue gerir aqueles egos e impedir que haja ali um confronto dentro do balneário por exemplo entre Michael Jordan e Dennis Rodman porque Jordan exigia tudo aos colegas e o Rodman criara festas em Las Vegas acho que isso reforça aquele estatuto de Phil Jackson de ser um dos melhores treinadores da história pelo menos até nesta questão da gestão dos egos ele fê-lo em Chicago e fê-lo em Los Angeles com aqueles dois egos dificílimos de Kobe e Tchek e ainda bem que este documentário aparece quanto mais não seja pelo Phil Jackson porque a imagem que tínhamos do Phil Jackson era o Phil Jackson dos Knicks e não podemos esquecer tudo o que o Phil Jackson já conquistou e este documentário veio recordar os mais desatentos e os mais esquecidos daquilo que Phil Jackson representa para a NBA agora a perspectiva que eu tenho do Last Dance é que é a história de Michael Jordan contada por Michael Jordan porque o Jordan é que deu o aval ele é que deu o ok final à transmissão das coisas do que é que era transmitido o que é que não era transmitido e portanto é uma visão eu não diria romanceada porque há muita coisa ali de Jordan que é colocada em cima da mesa por muito que ele diga que não tinha o vício do jogo é evidente que ele tinha o vício do jogo mas o vício do jogo pode existir em qualquer um de nós ele tenta justificar ali nós tiramos as nossas conclusões agora o documentário em si para mim é um documentário sobre Michael Jordan e sobre eu não quero dizer que é de uma forma floreada porque acho que não é floreado vê-se ali muita coisa que pode ser negativo para o Jordan mas há muita coisa que não apareceu ali e que se calhar podia ter aparecido portanto há muita coisa que ficou esquecida e um documentário deve abordar tudo e há ali muita coisa que não foi trazida para cima da mesa sobretudo ali dos anos finais naquele segundo three-peat há muita coisa que não é trazida para cima da mesa e eu acho que isso tem muito a ver com o dedo de Jordan com a possibilidade do Jordan de se negar que certas partes fossem incluídas no documentário Guilherme só um instante eu dei uma olhada no texto para ver se o texto do Ricardo ia merecer o 10 porque eu estava curioso para ver se Labrath for Smith estava entre os vencedores e está então o texto do Ricardo tem que ser lido imediatamente vencedor tanto Labrath for Smith como Scott Corral então está perfeito incrível né porque dois caras que muita gente e foi esse o motivo da vitória aqui no texto foi incrível mesmo dois personagens que vieram à tona por conta desse documentário teve gente aí que de repente conhece o Scott Burrell o Labrath for Smith e não acreditava que eles tinham jogado com o Jordan e aí agora ele pode falar olha aí vocês duvidaram das minhas histórias mas no texto você também fala de um grande derrotado que leiam esse texto é muito legal mesmo quem dançou melhor e pior em Last Dance o título está lá no site do Sapo e você fala de um grande derrotado que é o Jerry Krause o Jerry Krause apanhou esse documentário quase todo com exceção do episódio final que de maneira muito inesperada e curiosa o Scott Pippen lança que ele é o maior GM da história não sei nem se é mesmo mas vir do Scott Pippen no último episódio do documentário que ele apanha o tempo todo foi bem curioso foi peculiar mas de fato é um personagem que sai desse documentário bem derrotado né Ricardo porque o que fizeram com ele ao longo dos 10 episódios foi uma espécie de bullying mesmo parecido com o que ele tomava dos jogadores do Bulls na época é houve bullying a Jerry Krause e ele para mim sai derrotado porque não se pode defender porque faleceu e é pena que seja assim porque de fato podemos apontar o dedo a Jerry Krause por muitas coisas ele tinha muitos problemas em lidar com os egos ele queria muito aparecer ele queria muito ter o mérito que a imprensa reconhecesse o mérito que os jogadores reconhecessem o mérito dele em montar a equipa e queria muito colocar se é uma expressão que usamos aqui em Portugal não sei se vocês usam aí no Brasil ele queria muito colocar-se em bicos de pés para parecer mais alto e isto não é para tomar de forma literal porque ele era muito baixo não tem nada a ver com isso vou precisar me recuperar aqui como é a expressão sem bicos sem bicos de pés colocar-se não, não colocar-se ele queria colocar-se em bicos de pés colocar-se como os bailarinos fazem que se colocam na pontinha na pontinha dos pés na ponta do pé exatamente exatamente e ele queria muito fazer isso ele queria aparecer ele queria o destaque mediático por todo o sucesso também que os que os bolos estavam a ter na altura e isso leva as pessoas a criticarem-no facilmente é claro que podemos criticar algumas decisões estratégicas toda a gente sabe toda a gente percebeu que o contrato que ele ofereceu ao Scottie Pippen é de alguém que está a utilizar a fraqueza do jogador que é a necessidade por vir de uma de um contexto muito pobre e de querer muito ajudar a família ele quer dizer ele aproveitou-se do contexto do Scottie Pippen para lhe dar aquele contrato miserável e podemos criticá-lo por isso mas se olharmos para a big picture como dizem os americanos ele conseguiu montar estas duas equipas que venceram seis títulos em oito anos e portanto tem que ter méritos nisso também tem que ter méritos nisso também podemos criticá-lo claro por ele dizer no início de uma temporada que independentemente dos resultados independentemente do que venha a acontecer ao longo da época Phil Jackson vai sair mesmo que ganhe os 82 jogos e seja campeão isso pode ser e acho que deve ser criticado hoje em dia imagine-se o que era um general manager dizer no início da época o treinador começa a época mas independentemente dos resultados ele vai sair no final da temporada era uma loucura o Twitter ia explodir ainda por cima sendo uma das boas equipas vamos imaginar que o Rob Palinca dizia no início da época que o Frank Vogel no final da época ia ser despedido quer dizer qual era o papel do Frank Vogel durante essa época era um mártir que estava ali e o Phil Jackson teve muita classe nunca durante este documentário vimos o Phil Jackson a ser a desrespeitar o Jerry Krause acho que ele teve muita classe acho que só ali no momento final na comemoração do último título ele fala pede um aplauso para o Jerry Krause sabendo que todo mundo devaia ali foi uma bela uma bela forma de vingar sim, sim, sim aí foi uma chapada não é de luva branca não é foi uma chapada que ele deu no Jerry Krause agora o facto de o Scott parece-me não sei se isto faz algum sentido ou não mas eu fiz essa leitura parece-me que o facto de o realizador ter guardado aquela declaração do Pippen para o último episódio em que ele diz que o Jerry Krause é o melhor GM da história serviu um bocadinho para atenuar tudo o que tinham feito ao Jerry Krause nos nove episódios anteriores e eu há pouco disse que a última imagem é que fica mas o bullying durante nove episódios foi tão grande que aquela declaração não parece nada não é nada comparado com a porrada que ele levou nos episódios anteriores e os últimos episódios eles são terminados eles são aprontados já com o Last Dance quase todo no ar então eu creio que no último episódio nos dois últimos que eles terminaram recentemente eles puderam dar uma afinadinha botar algumas coisas que talvez não fizessem parte antes da ideia os filhos do Jordan aparecem no último episódio de maneira muito rápida mas aparecem muita gente estava se perguntando o Jordan não tem família porque o Jordan se define durante o Last Dance como um cara muito solitário que vive sozinho nos hotéis e se não tivesse aqueles câmeras ali ele estaria sozinho estaria mais feliz ainda então muito se perguntou cadê a família do Jordan agora eu queria perguntar para você Ricardo você que teve oportunidade de ver muito basquete nos anos 90 a gente viu ao longo do Last Dance vários grandes times eliminados pelo Chicago Bulls de Michael Jordan tivemos lá um momento onde o Gary Payton tinha certeza que a história da série poderia ter sido diferente se ele tivesse feito o papel que ele queria fazer desde o começo que era marcar o Jordan e o técnico George Carl só permite isso já com a série praticamente encerrada vimos o grande o grandioso Phoenix Suns de Charles Barkley ali brilhando muito que injustamente perde aquela final para o Chicago Bulls vimos o Detroit Pistons uma zebra foi a zebra vimos o Pistons que apesar de ter batido o Jordan eu acho que o Pistons não vai poder entrar aqui na minha pergunta não a minha pergunta é a seguinte eu sei que você está com a camisa do Seattle Supersonics mas se você pudesse dar um título honorário a um time apenas dos anos 90 então não pode entrar o Houston Rockets que ganhou um desses times que não venceram não foram campeões se você tivesse o poder de escolher apenas um para dar um título honorário não só pelo que você viu no Last Dance mas de maneira geral qual time você acha que esse time que precisava merecia muito ter tido o anel e não recebeu que pena qual seria o seu escolhido bom eu posso dizer-vos que por muito estranho que possa parecer e muita gente me pergunta isso aqui em Portugal eu não tenho um time na NBA não tenho não torço por ah então você é nico isso é a desculpa é a desculpa dos adeptos dos nicos ok muito bem muito bem não 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 eu não torço por ninguém em particular sou mais um gosto muito dos jogadores acho que o jogo é dos jogadores e por isso faz-me um pouco de confusão por exemplo aquela conversa do bandwagon porque eu acho que é perfeitamente legítimo alguém gostar do jogo porque a NBA também promove assim gostar do jogo gostar do Lebron e se o Lebron hoje está nos Cavs somos dos Cavs e se amanhã está nos Lakers somos dos Lakers isso não me faz confusão embora eu entenda que ser adepto de uma equipa é o mais normal mas acho que deve ser permitido que cada um olhe para esta paixão e para o jogo como quiser agora dito isto dito isto entre essas equipas que foram que eliminaram que foram eliminadas pelos Bulls de Michael Jordan eu fico dividido entre duas delas uma são os Phoenix Suns eu gostava muito de ver os Phoenix Suns a jogar muito muito e tenho um tenho um fascínio pelo Steve Nash não era dessa altura mas dessa altura do Jordan mas tenho um grande fascínio pelo Steve Nash e portanto os Suns são uma das equipas pelas quais eu mais simpatizo na NBA mas se calhar se eu tivesse se vocês me obrigam a escolher uma eu escolho os Seattle Supersonics porque de facto me trazem memórias e estou a responder não de uma forma não vou responder de uma forma factual nem falar de quem é que merecia mais vou dizer aquilo que me traz mais emoções que é recordar-me daquelas daquelas tardes de sábado em que eu esperava religiosamente pelas duas da tarde para ver a NBA Action e depois o jogo da NBA da semana e eu fazia uma coisa que era eu tinha umas cassetes VHS e esperava que o NBA Action chegasse ao fim para gravar todas as semanas as 10 melhores jogadas e tenho em casa da minha mãe ainda algumas cassetes VHS de 3 horas recheadas só com as 10 melhores jogadas do final do NBA Action e lembro-me tenho muitas recordações do Sean Camp do Gary Payton e do Sean Camp aparecerem nos highlights das 10 melhores jogadas da semana fui muito feliz a ver os Seattle Supersonics a jogar e portanto eu atribuiria um título aos Sonics até para trazermos os Sonics de volta à NBA que é uma cidade Seattle merece ter basquetebol Lucas você tentou e o Suns ficou em segundo lugar e quer ganhar um título retroativo ainda não é desta que Charles Barkley ganha um anel nem no título retroativo o Lucas ele tem tentado defender uma bandeira inclusive com o apoio do Leandrinho Leandro Barbosa ele está tentando disseminar você pode encopar a tese dele levar isso aí para Portugal que é a ideia de que o Suns do Nash foi uma dinastia ainda que sem título é dinastia sem título do Phoenix Suns o Lucas está tentando emplacar essa eu não sei se você dá uma linda camisa Guilherme dinastia sem título eu por aí dinastia sem título se há uma dinastia sem títulos é a dinastia do Nash dos Suns com o Nash tem que ser tem que ser tem que ser caramba chegou em Portugal Lucas as coisas estão crescendo Guilherme você que está ouvindo aí pode ir ao Youtube do Café Belgrado onde Lucas e Leandrinho se abraçam aí por essa tese num momento único aí de grande simbiose do Suns com a sua história ô Ricardo nesse nesse processo aí de analisar quem venceu quem perdeu quem dançou quem dançou bem quem dançou mal é uma coisa que eu reclamei aqui ao longo de quase todos os episódios e não posso deixar de reclamar de novo num episódio que a gente faz uma espécie de balanço da Last Dance é da série Last Dance é como que o Tony Cook foi subapreciado ao longo de todo o documentário a impressão que eu tive assim foi que o Tony Cook vai ficar pra quem assistiu o documentário e assim é um fã só habitual do basquete assiste de vez em quando que era um coadjuvante até menos importante pro time do que por exemplo o Steve Kerr que aparece ali no documentário como se fosse um dos melhores jogadores do Bulls até pela história que ele tem uma história muito importante né agora o Tony Cook ele aparece quando é pra contar que o Pippen não fez coisas certas ainda que a história é maravilhosa ele mata um game winner fundamental numa série de playoff mas a história daquele game winner dele não é a história dele né é a história do Pippen se recusando a entrar em quadra quando ele aparece lá nas Olimpíadas é a história do Jordan e do Pippen com raiva do Krause anulando o Kukot primeiro e depois ele superando então o tempo todo que o Kukot aparece é pra contar a história de alguém né e ele ficou meio de fora dessa história você ficou incomodado assim com a ausência do Kukot falou-se sobre isso em Portugal é uma das histórias que fica deste Last Dance é o pouco protagonismo do Kukot por exemplo neste artigo que eu escrevi eu coloquei como um dos vencedores o Steve Kerr e eu começo exatamente com essa frase o atual treinador dos Warriors tem um protagonismo talvez excessivo sobretudo quando comparado com o Croata Tony Kukot de fato o Steve Kerr era um jogador muito mais secundário do que o Tony Kukot na altura e o Kukot aparece no documentário como o menino bonito do Jerry Krause o jogador que dentro do campo representava o Jerry Krause o Jerry Krause queria fazer do Tony Kukot o futuro dos Bulls e acaba acaba por passar uma imagem que o Kukot era um dos vilões daquela equipa apesar do rapaz não ter culpa absolutamente nenhuma ele foi trucidado naquele primeiro jogo dos Jogos Olímpicos sem saber o que é que se estava a passar e de facto é uma pena porque o Tony Kukot é um dos grandes jogadores europeus de todos os tempos teve um papel fundamental no êxito dos Bulls e parece que foi completamente esquecido por ser o jogador que estava debaixo da asa do Jerry Krause e não só foi entendido assim como eu acho que de facto foi uma grande injustiça para o Tony Kukot Ricardo o Guilherme tem a mania de ver o lado ruim das coisas é algo que eu já estou acostumado aqui de gravar com ele há muito tempo e conviver com ele há mais de 15 anos mas é inegável que o Last Dance trouxe muito mais coisa boa do que pontos negativos algo que a gente amou assistir em comunidade inclusive com voracidade a gente fez episódios sobre todos sobre cada um dos episódios trazendo pessoas para comentar a visão dessas pessoas sobre o Chicago Bulls da época atual na época e agora também pós-documentário então é algo que mexeu muito positivamente com a gente e eu queria saber de você o que fica de mais legal do Last Dance pode ser algo assim que você uma história que você não conhecia de repente conheceu ou a maneira que o documentário apresenta alguma história específica para mim o grande ponto alto dos episódios era quando vinha uma montagem de uma música da época e jogadas do Jordan na época principalmente do ano dele de novato até sei lá 91 92 que era um Jordan assim muito quase kamikaze né assim que eu vou resolver né eu eu tenho que botar todo mundo nas costas e eu vou impor as coisas com a minha vontade pura né e ele fazer coisas cara inexplicáveis até fisicamente em quadra pra mim esse é o grande ponto alto da série né a maneira que eles entregam essas imagens do Jordan naquele auge físico dá pra dizer assim né mas tem muitos bons momentos o Last Dance eu queria saber quais ficaram pra você assim que você não vai esquecer sim esse de facto isso é de facto um dos bons momentos desta série documental acho que a banda sonora é excelente é muito bem escolhida e quando passavam esses momentos dos Highlights do Jordan com essa banda com essas músicas daquela altura eu tinha vontade de me levantar do sofá pegar numa bola e ir fazer uns lançamentos eu ficava hype cheio de vontade de ir lançar portanto eu acho que captou bem a essência daquele momento daquela época e que nos transportou a quem viveu aquilo transportou-nos muito facilmente para aquelas nossas melhores recordações daquela altura uma das coisas que eu guardo de mais positivo desta série é ver um Michael Jordan com um discurso melhor do que em outros momentos da carreira ou mesmo ver tanto tanto de Michael Jordan porque o Jordan sempre foi uma figura muito reservada ele até foi muitas vezes brincaram com o discurso que ele teve no Hall of Fame por não ter sido supostamente um discurso à altura da indução para o Hall of Fame e pareceu-me um Jordan com um discurso bem mais assertivo e eu gostei de ver isso mesmo sabendo que este era o documentário sobre Michael Jordan na perspetiva do Michael Jordan eu gostei de ver tanto Michael Jordan a falar gostei muito de ver as reações dele ao que os outros adversários iam dizendo ao que o Gary Payton ou a Isaiah Thomas ou que toda a gente ia dizer isso para mim foi delicioso lá está temos que ver a perspetiva de que isto é feito o Michael Jordan tem sempre a última palavra nunca vai ficar com nada por dizer mas entendendo essa premissa eu gostei muito de ver gostei muito de ver as reações de Michael Jordan gostei muito de ver há dois momentos de Jordan que eu gostei particularmente neste documentário um foi quando ele está a falar dos bad boys dos Detroit Pistons daquele momento em que aquela polémica de Isaiah Thomas e que todos todos que acompanharam na altura e que leram muito e que lemos muito sobre isso e acompanharmos todos sabemos obviamente que Michael Jordan teve um papel na não inclusão do Isaiah Thomas no Dream Team mas mas o facto de Michael Jordan dizer eu odeio o Isaiah Thomas mas considero que o Isaiah Thomas é o segundo melhor base de todos os tempos é para mim a definição do melhor da NBA que é o respeito que existe entre toda a gente que é algo por exemplo que nós não vemos no futebol que não vemos se calhar noutros sítios como vemos na NBA de forma tão regular aquele respeito no final dos jogos os derrotados cumprimentarem sempre os vencedores de darem os parabéns a quem segue em frente e depois começarem a off-season e saberem que só vão voltar ao fim de não sei quantos meses portanto eu acho que foi bonito esse momento do Jordan dizendo a verdade odeio Isaiah mas para ele Isaiah é o segundo melhor base da história isso nós podemos discutir mas o facto dele ter dito isso revela para mim seriedade e eu gostei de ver o outro momento que eu gostei de ver talvez para mim o melhor momento deste documentário para mim o momento em que eu mais me emocionei foi o momento em que o Michael Jordan se emocionou penso que foi no final do episódio 7 em que ele tem aquele monólogo em que no fim até pede uma pausa ao realizador em que ele diz que ganhar tem um preço a liderança tem um preço eu forcei alguns dos meus colegas a irem a alguns limites que eles não queriam ir eu sei que se calhar fui mal visto por isso que me veem como mau colega por isso que me veem como um sacana por isso mas mas era o que eu precisava de fazer para ganhar e ganhei e portanto quem não ganhou não pode criticar esse momento para mim foi o momento mais especial de todo o documentário porque fazendo um paralelismo para a realidade portuguesa eu tive em tempos a oportunidade de entrevistar aquele que é de forma quase unânime o melhor jogador de sempre de basquetebol aqui em Portugal que é o Carlos Lisboa o Carlos Lisboa era genial tinha uma capacidade de lançar a dois, três metros da linha dos três pontos como por exemplo o Steph Curry faz o Carlos Lisboa fazia se vocês tiverem a oportunidade depois pesquisem no YouTube Carlos Lisboa e vão ver um jogo que ele fez ele jogava no Benfica um jogo que ele fez contra o Partizan de Belgrado nas competições europeias em que ele marca 45 pontos e é incrível vocês vão ver o que é que eu estou a tentar dizer das semelhanças com o Steph Curry embora isto pareça uma blasfémia mas convido-vos a verem isso eu entrevistei o Carlos e eu perguntava ao Carlos o que é que ele dizia aos colegas o que é que ele puxava pelos colegas e se ele agora como treinador porque ele agora é treinador do Benfica o que é que ele exigia aos jogadores tendo em conta que ele foi o melhor jogador português e dessa conversa apercebi-me que os grandes jogadores e quando eu digo os grandes é os melhores da sua área o Jordan nos Estados Unidos o Lisboa aqui em Portugal banalizam a genialidade ou seja há muitos jogadores que podem ter uma carreira razoável e que de vez em quando fazem um jogo de 50 pontos ou fazem 2 ou 3 jogos de 40 pontos e isso para eles é sair da zona de conforto para o Jordan para o Carlos de Lisboa para outros jogadores que estão acima da média o fazer 30 ou 40 pontos e marcar 10 triplos ou fazer um jogo extraordinário com 5, 6, 7 roubos de bola fazer 10 assistências fazer um triplo duplo todas as noites como faz o LeBron James ou como faz o Luca Donsich quer dizer isso é genial todas as noites e isso banaliza genialidade nós começamos a achar como por exemplo o Russell Westbrook quando teve aquela época de média triplo duplo nós em vez de esperarmos que ele fizesse um triplo duplo a notícia era quando ele não fazia o triplo duplo ou seja eles banalizam a genialidade e isso muitas vezes depois joga contra eles e joga contra eles neste aspecto das relações humanas para o Michael Jordan ser genial era o normal ele não tem noção que está a ser genial ele não tem noção de que está a ser ele não tem noção daquilo visto de fora ele está a vivê-lo para ele se ele der o máximo ele consegue fazer aquilo todos os dias e portanto é normal que ele exija o máximo dos colegas embora sabendo que eles não têm o talento e as capacidades atléticas físicas mentais seja o que for de fazer o mesmo que ele mas pelo menos em termos de empenho em termos de compromisso exige o mesmo e aliás vemos o Jordan a dizer isso na série eu nunca exigi nada que eu não fizesse e o facto deles muitas vezes banalizarem a genialidade faz com que nós que vemos do lado de fora os encaremos como maus colegas de equipa porque eles exigem sempre demasiado dos colegas e os colegas não chegam lá e eles vivem com esse peso com esse fardo e aquele momento do Jordan em que ele quebra e se emociona parece-me que foi isso o momento em que ele quase de forma quase de forma textual mas não chegou a dizê-lo textualmente está a pedir a quem o está a ver por favor entendam-me porque eu só exigia aquilo porque eu fazia aquilo todas as noites e eu queria que eles me acompanhassem mas entendam-me porque aquilo para mim era o normal e eu acho que esse é um momento muito bonito muito especial muito emocionante e para mim foi o momento que mais me marcou nestes 10 episódios eu gostei muito disso que o Lucas mencionou das enterradas em movimento acho que o Jordan se abri maravilhoso ele vendo as reações no tablet como o Ricardo contou acho que impagáveis e ficou muito forte para mim e acho que é um pouco o símbolo desse programa especificamente que nós estamos fazendo hoje esse podcast que é a grandeza do Jordan fora de quadra como que a partir do que ele fazia dentro de quadra a sua relevância para o mundo a idolatria que ele causou em todo o planeta é impressionante mesmo é muito louco que nós estamos numa quarentena e meu pai no sul do Brasil esteja lá voltando a ver basquete meu pai que nunca assiste basquete a não ser olimpíada ele para e sai o episódio ele vai lá e assiste os dois episódios e quer ficar falando a respeito ele que nunca vem falar de NB comigo a não ser que eu obrigue ele a falar liga aí está passando NB ao mesmo tempo lá em Portugal as pessoas acordando mais cedo para assistir antes de começar o teletrabalho o trabalho a distância e assim como nós no Brasil e em Portugal o mundo na França na Inglaterra na Ásia em outros lugares é incrível acho que isso é uma grandeza que o documentário consegue mostrar acho que é um pouco que a gente talvez tenha até perdido já a dimensão porque passou um pouco tempo e assim como o Ricardo falou sobre os aspectos dentro de quadra acho que a gente também naturalizou a grandeza dele fora para a gente é meio que comum isso acontecer o Paris Saint-Germain ser patrocinado por um jogador de basquete um jogador de basquete que faz a camisa de futebol de um dos clubes mais caros da Europa hoje é uma coisa grandiosa uma coisa muito muito fora da realidade um jogador se tornar uma marca que é maior até do que a própria marca que o patrocinava o Jordan transcende o esporte a modalidade a NBA e acho que isso o documentário consegue mostrar muito bem naqueles momentos em que ele vai pelo mundo chega na França ou mesmo dentro dos Estados Unidos quando se percebe que pode ser o seu último ano acabou que não foi que ele voltou depois mas quando as pessoas começam a perceber que pode ser a última oportunidade de ver o Jordan e aí tem um momento lá que alguém fala cara eu não vou eu não posso o Jordan vai jogar na minha cidade eu vou perder esse jogo então no momento eles mandam um jogo num estádio de futebol americano então acho que isso o documentário ajudou a gente a perceber um pouco mais o Jordan na sua própria época como ele foi grande e mesmo tantos anos depois cara é um sim vai para 25 anos da série ali 22 dos acontecimentos da última temporada e mesmo assim claro que por um contexto muito específico as pessoas estão em casa mas mesmo assim de novo o Jordan mesmo longe das quadras consegue atrair a atenção de todo mundo uma prova disso a gente está aqui conversando sobre isso a gente está aqui no Brasil em Portugal conversando sobre esse personagem fabuloso ali que constrói sua história na Carolina do Norte vai para Chicago e em Chicago se torna esse fenômeno monumental de basquete então acho que para mim o que ficou muito assim a gente fica botando defeito aqui botando defeito ali o Lucas fala que eu presto atenção nos defeitos não é bem isso não mas acho que do ponto geral a experiência é muito boa porque o Michael Jordan é muito grande é tudo muito grandioso é tudo assim tudo que a gente fala tem a ver assim com um fenômeno que é maior assim do que o dia a dia do basquete que a gente está acostumado a comentar as trocas o cap o próximo draft quem é o favorito para esse confronto é como se a gente tivesse podido ao sentar juntos nessa quarentena assistir um pouco daquilo que meio que cria esse universo que hoje a gente é consumidor a gente é até assim trabalha com ele trabalha dentro dele alimentando também o gosto das pessoas então para mim assim se quiser sublinhar esse ponto positivo foi poder revisitar um pouco da aura do Michael Jordan aquilo que faz o Michael Jordan ser o Michael Jordan acho que Ricardo isso aí para mim foi uma coisa que todos os episódios eu ficava em algum momento eu falava como é grande o Michael Jordan é verdade ele foi um ícone cultural e isso é apontado quando eles falam ali da questão do vício do jogo quando quando o Obama fala do facto dele não ter apoiado aquele senador e daquela famosa frase dos republicanos também compram sapatilhas da Nike ele tinha que ser perfeito porque ele era o modelo aliás aquela campanha aquele comercial da Gatorade Be Like Mike representava isso mesmo toda a gente queria ser o Michael Jordan eu lembro-me sempre quando Barack Obama recebeu um grupo de figuras na Casa Branca quando era presidente e entre eles estava o Michael Jordan o discurso do Barack Obama foi inspirador e revela para mim define o Michael Jordan o Obama dizia hoje em dia Michael Jordan não é só um nome Jordan significa o máximo o melhor da sua área nós ouvimos dizer eu quero ser o Jordan dos jornalistas eu quero ser o Jordan dos comentaristas eu quero ser o Jordan dos cirurgiões Jordan é sinónimo do máximo de excelência e tem muito a ver com isso com essa aura que ele construiu que ele tinha que era natural nele e que depois a NBA soube explorar muito bem e vender muito bem graças ao David Stern que também teve uma passagem neste documentário e que merece ser também sublinhada porque David Stern teve um papel fundamental na globalização da NBA e do jogo e aproveitou muito bem aquele bom momento do Dream Team e aquele bom momento do Jordan do Bird do Magic mas sobretudo do Jordan e da figura carismática que representava o Jordan e que vem muito no seguimento disso que estavas a dizer agora Ricardo quem é o Jordan do futebol Ronaldo ou Messi olha eu tenho uma uma opinião muito pouco popular porque em primeiro lugar eu devo dizer que por causa de tudo que acontece fora das quatro linhas eu cada vez mais gosto menos de futebol e é difícil esta posição aqui em Portugal onde temos Cristiano Ronaldo mas a minha opinião é muito simples para mim não há dúvida o melhor do mundo é Lionel Messi mas o melhor do mundo porque eu gosto mais do estilo de jogo do Lionel Messi e muita gente aqui critica a mim e aos outros portugueses que dizem que Messi é melhor do que Ronaldo ou que gostam mais de Messi do que Cristiano Ronaldo mas o que eu respondo sempre é poxa qual é o mal de nós termos o segundo melhor jogador de um planeta inteiro eu acho que é bom eu acho que é bom termos o segundo melhor do planeta inteiro mas eu gosto mais de ver Messi eu costumo dizer que há duas pessoas ainda há duas pessoas que me obrigam a ver futebol que são Messi e Guardiola são as duas pessoas que me obrigam a ver futebol já temos o título desse podcast vai ser Ricardo Detona Cristiano Ronaldo você é cansado força 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 infelizmente a gente não tem nenhum brasileiro para colocar nessa discussão Vinícius Júnior está chegando fica calmo ok posso topar estou topando Lucas reta final do podcast chegou a hora de despedirmos do Ricardo você tem direito ao seu destaque final Lucas o meu destaque final Guilherme vai ser na verdade uma pegadinha que eu vou usar meu destaque final para fazer uma pergunta para o Ricardo você sempre faz essas coisas não nem toda vida Guilherme às vezes eu inovo com outro tipo de coisa acho que pergunta é a primeira vez a gente sempre perguntou para todos que passaram aqui ao longo do nosso last dance próprio aqui do Café Belgrado episódio a episódio a sua relação a relação do convidado com esse Chicago Bulls de Jordan se você assistia por exemplo torcendo a favor torcendo contra sei que você tinha um carinho grande pelo Supersonics qual era essa sua relação com o Bulls de Jordan era assim maravilhado era um cara que não aguentava mais perder para eles que impacto o Bulls de Jordan teve em você ainda rapaz na época teve um grande impacto de facto porque foi eu comecei a ver NBA quando tinha 10, 11 anos eu nasci em 1979 e portanto comecei a ver ali 89, 90 e portanto lembro-me que o primeiro jogo que vi foi um jogo entre Boston Celtics e Portland Trailblazers em que os comentaristas diziam que íamos ver um jogo de Larry Bird e eu estava entusiasmadíssimo para ver quem era esse Larry Bird e o Larry Bird passou o jogo todo deitado ao lado do banco de suplentes com problemas nas costas mas quando vi Jordan e quando vi os Bulls pela primeira vez fiquei maravilhado fiquei maravilhado e para mim era impossível torcer contra Michael Jordan a primeira camiseta a primeira t-shirt que eu comprei foi uma camisola dos Bulls a primeira bola de basquetebol que eu tive era uma bola dos Bulls porque eu vivia muito nessa nessa onda que existia aqui em Portugal de os Bulls serem a equipa do momento na NBA portanto foi talvez o meu primeiro amor na NBA foram os Chicago Bulls e portanto era impossível torcer contra e o Jordan tinha aquilo que por exemplo o Kobe também tinha que era naqueles momentos finais no clutch quando o jogo há poucos jogadores que fazem isto que me fazem sentir isto e que se calhar vocês também têm alguns jogadores em que sentem isso que é quando estamos no clutch se a bola for para aqueles jogadores nós já nos estamos a mentalizar que a bola vai entrar para nós a surpresa é se a bola não entrar portanto é bom que a defesa impeça que a bola chegue àquele jogador se quiserem ter sucesso porque o Jordan o Kobe agora na NBA atual temos casos como por exemplo o Damien Lillard por exemplo sentimos isso talvez que se a bola chegar ali muito provavelmente ele vai decidir e esse esse Devin Booker Devin o Dura é o placar está apertado para o Devin Booker decidir o jogo quase repetir quase 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 repetir quase repetir mas mas é para mim era impossível torcer contra contra os Bulls e havia havia equipas que eu não gostava por causa disso não gostava dos Bad Boys dos Detroit Pistons não gostava dos Knicks eu tinha um eu sei que não vai ser muito bem recebido não é mas na altura eu não gostava dos Knicks dava-me muito gozo ver os Knicks morrer na praia porque os Bulls apareciam sempre à frente mas mas sim de facto também por isso foi especial recordar este documentário porque me trouxe essas recordações dos meus primeiros contactos com a NBA Ricardo eu nem sei como te agradecer mas o que eu posso dizer é que nós vamos deixar você falar agora o que você quiser pelo tempo que você quiser porque agora é o seu destaque final peço que você aproveite para dizer onde que os nossos ouvintes que queiram conhecer mais o seu trabalho o seu podcast as suas colunas onde que eles podem encontrar olha eu obrigado por me darem este espaço eu trabalho para em vários sítios escrevo uns artigos na imprensa faço podcast e faço outro tipo de projetos e consigo juntar tudo no meu site que é o borracha laranja borrachalaranja.pt portanto tudo o que eu faço os podcasts tudo o que eu faço os meus artigos e outras coisas porque é um site que eu tenho e que abri para a comunidade de basquete bolística aqui em Portugal eu convido os jogadores e os treinadores a escreverem é uma plataforma que eu ofereço aos jogadores para poderem escrever e falarem um bocadinho daquilo que é a sua experiência e portanto entre o meu trabalho e alguns artigos algumas peças assinadas por jogadores portugueses está tudo concentrado no meu site que é o borrachalaranja.pt para terminar quero mais uma vez deixar-vos um grande agradecimento pelo vosso trabalho pelo convite é uma honra estar aqui no Café Belgrado é um podcast que hoje sempre que posso eu tenho uma lista infindável de podcasts no meu telemóvel e todas as minhas viagens de carro são sempre ao som de podcasts portanto muitas vezes estou ao caminho da Sport TV e estou a ouvir-vos e portanto é um prazer poder encurtar as distâncias ultrapassar este oceano que nos separa para podermos ter esta conversa gostei muito gostei muito das memórias gostei muito de partilhar este bocadinho convosco e sobretudo muito obrigado pelo vosso trabalho porque muitas vezes fazemos estas coisas pelo nosso amor pelo jogo não ganhamos nada em troca é mesmo para partilhar esta paixão e este amor que temos pelo jogo e isso deve ser sublinhado e deve ser valorizado e portanto aqui está em meu nome e se calhar em nome dos muitos portugueses o nosso muito obrigado por aquilo que vocês fazem que isso muito obrigado Ricardo ficou emocionado Lucas? demais então é assim a gente encerra mais uma edição do podcast Café Belgrado siga, compartilhe vai lá no Bola ao Ar também excelente opção aí para podcasts e vem com a gente daqui a pouco tem mais episódios aqui no feed forte abraço e vem com a gente